Música Você é o primeiro, né? Ah, e agora eu vou ser Stanninarn Não, pô, o cara está falando de cavalaria, pô Ah, e agora vocês estão Stanninarn O cara usa a falange de cavalaria, Dan Confia Confio, pô, pode bater lá primeiro Essa, a gente A gente não tá zando não, Dan A gente vai lá Eu tô falando, pô, que a gente vai lá, pô Mas eu não vou bater primeiro Primeiro alguém quebra a muralha do cara aí pra mim Que aí eu bato bonito Rapaz, não tem muralha, é trepe solo Não tem muralha, Dan É uma trepe solo, Dan Que o cara botou cavalaria de frente Ok, alguém bate primeiro Então, beleza Eu vou bater de novo primeiro Aí eu gostei de ver É, exatamente É isso que a live gosta É, essa que a live gosta Pode perguntar no chat Porque eu só não vou aqui, não é possível É, não, eu acho que em live tem que ser você mesmo É, pô, você que É o criador de conteúdo, pô É, exatamente Eu botei 3 dias de ante-sandagem Peraí que eu vou Deixa eu só ajudar o quartel Aqui, peraí Você vai mesmo, né, Dan Que eu vou ativar Eu vou, opa Tá em live não, né? Tamo Tá Bom, já vai que a gente tem aqui, Dan Na hora que eu postar a localização Tá atacando o cara só, velho Eu não tenho a localização não, menino Tô fora aqui O cara tá atacando lá, bicho O cara tá atacando, velho Não, é muito arrombado mesmo Não, ele vai se... O cara tá atacando manualmente, Matheus Fala a localização aí A localização é 308 468 O cara tá mandando farmar no cara O cara tá mandando farmar É que tá com o nome de banco de ouro, né? E o... Não, não Deixa bater primeiro, Dan Colhando as tropas lá dele O poder e o que o cara vai subir 4... E vai bater 2 Já batemos Vai bater 2 não 1, 2, 3 4 4 Olha o que lá tá 8M 235 Eu quero ver esse ringfit aqui Que ele mandou lá Hã? 154 Quero ver o poder do cara baixando É isso O poder do que? Ah, do... Eu achei Do Dane, né? Eu achei que vocês vim fazer gangue No cara de 500M Por isso que eu tô falando de bônus Não, não É na trap, pô Ah, é não De bosta Você bate de fuim, filho Você bate de fuim Beleza Ó, se a trap roubou Ele não vai nem trocar set Quer dizer A trap é ruim Mas se ele for inteligente Ele nem trocar set Ah, é um ataque só É um ataque só, Matheus É uma trapinha só Esse cara Ele mandou agora Se ele vai lá Ele tenta avisar a trap Né? Né? Não, ele mandou Agora é 200 e pouca Ele mandou 200 e pouca aí agora E acelerou 4... Ele perdeu aqui 6M, velho 3M E a trap não perdeu nada, né? Nada Ele não trocou set também, né? Também não Tem como é de cave lá Você sabe? Tem mais... Ó, na hora que eu bati de full cave Ele baixou 500k E dele E praticamente Deve ter um M5 Ele tem pouquíssimo IF Ele tem... Ele tem um M pouco de IF Ele tem um Sim, Matheus E aí? Como é que vai bater Dan? De arco De novo Vou falar Não, Dan Você vai bater logo de cara De frente Primeiro Como é? Você tá querendo me enrolar, baby Você tá querendo me enrolar Vai, bata Meu filho Eu bato depois Eu vou aumentar o exército, viu, Dan? O meu já tá aumentado aqui Ó, galera Eu vou aumentar o exército Se o Dan não bater Ele vai vir Eu já tô aumentado aqui, poxa Vou salvar aqui a de arco Agora tem que chegar acelerando, viu, Dan? Pelo amor de Deus Viu? 75% Você Você vai pular onde? Vou pular em cima Não, vou pular ali Onde tem a... Onde tem a... A coleta Sim, eu vou pular onde tem Parecendo um vulcãozinho ali Em cima Eu vou ter 215 de arco T4 E 140 de arco T3 225 Tá bom, Dan? Tá Porque assim Eu vou perder 25k de T4 Calma aí Como é que é? Explica aí Calma Eu vou perder 200 e... Ou vou perder 25k de T4 Não, me fala a proporção que você colocou Que eu vou fazer igual aqui Não, se engolir 225 Salva, Big Não, mas é porque eu não tenho enfermaria Mas é 225 que você tem que colocar, Matheus Vou decorar essas tropas aqui da enfermaria Ó, eu vou pular ali Do lado da coleta E... Quem mais? Tá, eu vou bater de arco mesmo Eu posso ir na frente da madeira Ao lado do Dan Não, agora... Não, pera É, é É Vai na madeira Arco mesmo? É Não Você vai bater já de inf, Matheus Eu tô com um bônus de arco, pô Aí você tá achando Então vocês batem Eu bato de inf, filho Então o Dan tem que bater primeiro, então O Dan, Matheus Depois eu bato de inf Nem começa com graça Nem começa com graça Ó, quem tem que bater de inf O cara tem que bater Eu já gastei Eu já gastei 5k de gem Então você decide Decide logo Eu também regastei essa porra, Dan E aí? É Então pera aí, Matheus Pera aí Que eu vou resolver esse negócio Eu resolvi esse negócio aqui agora Ah, não tô na guilda, não Manda um Um presente pro Matheus aí, rapaz Um reset de gema Rapaz, desse é ruim Porque esses safados Não quer gastar um kai de gema Rapaz É, eu tô aqui Pode tirar os 50% embora Eu só quero que vocês decidam Como é que vai ser a ordem Tá, então eu vou falar assim Bata um de inf agora Tá, eu bato de ar, Feu de inf Eu, você e o Dan Bate de ar E o cara bate de inf Pronto Os cara que tiver lá Quiser bater Tá, mas quem mais vai? Vai o corpo Os vomit ali E o meia-noite Beleza Nós três ar Que eles dois inf É Então tá Que eles acertem Que eles acertem Eu tô de inf E eu não vou mandar líder não, hein Não, tá maluco? Tem que mandar Tem que mandar Tem que mandar Vai mandar? Vocês vão bater na frente Beleza É, pô Tem que mandar linha Porque a gente vai perder o líder lá Deixa eu botar a falange Dois mil anos depois Já tá na janela de transferir aqui Eu vou por lá e no 469, hein Tá avisando logo Deu meu 467 ali No fogo A localização eu mandei já Choro Vou botar até 3x aqui também Vai chegar acelerando todo mundo 75? 50? 75 Vou botar até 75 aí Vou botar até 50 Não tem não Ah, não tem não Coloquei 50 Não, mas vocês não tem problema não É, que senão eu vou bater primeiro Que vai ser Não aceita essa continha Na guilda agora, tá? Tá Então Vou ativar agora E vou pular Ficar pronto pra pular É Bora Bora Vai, 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 vai Pegando o líder aqui, velho Tá mandando Já ficou Vai, vai, acelera, acelera Vai, acelera, acelera Boa Ele realocou Realocou já Não deu nem tempo De que foi a última sondagem aí? Só botou meus traboquinhos Manda aí, Dan Manda aí, Dan Manda aí, Dan A saudade dele pra eu ver aqui Na Peraí Com a meia acho que bateu por último, não foi? Foi o Nada de carro Tinha quanta de tropa? Eu subi 700k de kill 700k de kill ali Nesse cara Tem que ver o poder dele Enquanto ficou Caralho Tem que ver HN O cara não chegou a refazer todas as caves, não? Rapaz, ele 1M de carro era muito pouco Hã? Ele tinha bem menos de carro ali, pode ter certeza Quem foi o último a bater? Ele ficou com 56M de poder, bicho 56? Sim, subiu 10M Desculpa 10M de kill Deixa eu ver aqui É... Como é? H alguma coisa, né? Uhum Ele é o 93, né? 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 Ele curou agora Subiu pra 62M Olha o 7M dele Mano, ó Não faz esse escudo pra trap Esse capacete também não Esse peitoral também não A perna também não Faz... Faz o item... Véi, faz item de coleta Item de coleta mesmo É bem melhor O cara trola demais, pô E é a segunda vez que tomo raid desse Só eu Bateu 700k de kill 700k de kill Só eu A porcentagem do Eu não... Eu não vi o meu Hã? Eu não faço nem ideia Eu tinha visto porque eu tinha acabado de pegar O... Como chama? 442 342 Esse maluco tá atacando a continha aí Agora o meu deu vitória aqui, pô Ai, fulha, vamos ali nele aí, pô Como é que ele deu vitória pra uns 5 Como é que esse estrabuco ganha, né, pô Os estrabuco ganharam os caras, eu não acredito nisso Você mandou no Discord? Não Ganha, Dan Ganha mesmo Manda aqui no Discord pra mostrar pra galera Alguém Ah não, chamou Corpus Corpus, manda lá, Dan Constantino Constantino Voltou 7 balista Sério? Sério? Olha lá no chat Onde você mandou, Dan? Eu mandei o Discord, peraí que eu vou mandar no Discord É É Ah, Dan Ele subiu inf, pô Ele tinha 1 e meio e subiu pra 2 e meio agora Ele tinha... Ele tinha inf em T3 também Mas na verdade ele tinha mais T3 do que ele tinha aí Fica só com o Falange Fica só com o Falange Fica só com o Falange Ele fez muito mais T2 galera Ele fez muito mais T2 agora Tá aí no Discord No live chat Bom galera, aqui ó Esse foi a batida do Dan Tá vendo? Ele botou o arco, pegou o arco de lá Porque ela não tinha mais cavalaria Eu... Quem foi o segundo a bater? Fui eu? Não sei Ou fui eu? Não, quer dizer, eu fui o primeiro Você foi o segundo? Não, eu fui quando eu tinha mais Acho que o Matheus já tinha batido Matheus botou tropa? Não Então foi você o segundo Então o Matheus foi o segundo O Dan foi o terceiro Mas o Dan é safado, viu? Nada disso Eu falei que eu acelerava O Dan não foi o terceiro não galera O Dan foi o quarto Porque o Corpus Kit Que soltou o nosso líder O meu e o do Matheus Safado Safado rapaz Eu vou o primeiro Nada disso Nada disso Né? E aqui o segundo relatório Do... Do Costantini Que o Costantini mandou com 250 Era pra ter mandado 300 Pô Mandava 375 O cara ia chorar aqui Ah o cara chorava Aqui o cara chorava Se você mandasse Que lá luzinho alto Deixa eu ver se alguém postou aqui a outra O outro Calma Corta só o do Corpus Acho que o do Corpus foi o que mais deu Red Ele acertou a... 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 Falange certinho com inf e tudo Era pra ter batido de inf Batia de cara De atirador batia de inf Tava uma limpada bonita aqui Ia ser 2M de Red O que? Se tu bate de arco primeiro E eu bato de inf depois Eu dava 2M de inf De Red 2M de Red nele Entendi Deixa pra lá Deixa eu.. Deixa eu... Pera que eu to digitando aqui Que miseria Obrigado.